Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, sem perda de tempo A gente já começa o segundo bloco, já girando a chavezinha Mas não, eu não vou mandar abraço agora não, vou deixar lá pro final do bloco Vamos então falar de MotoGP MotoGP Descontando a temporada inaugural de 49, é óbvio, porque essa temporada inaugural isso aconteceu, né? Pros infelizes que começaram a criar caso com todo mundo do site da MotoGP O que também não poderia, não quer dizer muita coisa também, né? Porque a primeira temporada poderia não ter esse número de pessoas vencendo, mas prossiga Exato, mas felizmente teve E felizmente a gente viu a história ser escrita, Eric Primeira temporada com 4 vencedores inéditos no mesmo ano E tivemos mais um nesse fim de semana em Missano Franco Morbidelli conseguiu a vitória E foi uma vitória maiúscula, não foi sem querer Não foi por obra do acaso, ele venceu Largando na primeira fila Peraí, pausa, pausa, pausa Não foi por obra do acaso, cacete Porque se o 93 estivesse correndo, duvido que ele estaria ganhando essa corrida Se o 93 estivesse ganhando, ninguém estaria ganhando corrida, só ele, Eric Então pronto, não, não, olha só, Rodrigo Só tá tendo gente diferente ganhando porque o cara que era pra tá ganhando a bagaça toda não está correndo Mas não podemos tirar os méritos dos outros O Marques é que é sobrenatural Então, então, então na verdade estamos aqui, ó Temporada de MotoGP com pilotos humanos Exatamente, boa, porque a Flamengo Atômica não é daqui Bom, o Amidelli venceu Francesco Banaia na segunda posição Roamir em terceiro Quase um pódio italiano na Itália Mas a moto do Valentino Rossi não aguentou tanta coisa Ele pelo menos tirou um sarro no final, dizendo quase O capacete do Valentino, que troll, hein Só faltava ele vencer com aquilo Ia ser muito engraçado Nossa, troll nível máximo Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, não pegou Toda vez que vai correr em Mizano, que ele chama de casa O Drude, que é amigo dele, faz um capacete comemorativo, alguma coisa, trollagem E nessa vez ele colocou na parte de trás do capacete Uma cartela de Viagra com um comprimido ameno E na frente, e na testa dele, uma azulzinha lá, bem destacada Aí na próxima vai ter outra bolotinha mesmo, né Tá, pombas Imagina se ele vence Ia ser muito engraçado Mas é que o problema é que ano que vem, a Pfizer patrocina ele A Pfizer renomeia a equipe dele, se ele vence essa corrida Ia virar Pfizer VR46 Imagina Vai ter que 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 virar, né Skyfizer VR46 Imagina Vai virar até o teu sponsor, velho Você não tá entendendo Lógico Com certeza Vai virar Vai ser sensacional isso Vai ser sensacional Aliás Aliás, mais uma espetadinha aqui Podemos? Podemos Eu sei que pode Então cala a boca Pode É, pessoal que andou vendo a MotoGP É, que fica aí Toda hora o pessoal É, aloprando Quando tem o O rapazinho na moto número 21 Lá, saca? Ah, que o cara tem a bandeira do Brasil Ah, é brasileiro Ah, não sei o que Assim É porque eu não vi a cerimônia do POD Mas me tira uma dúvida aqui A bandeirinha que tava ali no alto do POD Lá em cima Em cima lá Era qual mesmo, Rodrigo? Ip, talhar Ah tá, obrigado O cara É, é, é Então, pelo amor Não, não, não Não venham Então parem com essa parada Ah, ele é brasileiro Não A mãe dele é BR Ele teve a chance De poder escolher Entre correr Correr com a bandeira brasileira Correr com a bandeira italiana Só que ele percebeu Pô, Brasil Incentivo zero Pra eu poder seguir minha carreira Vou dar esse mole? Claro que não Vou correr Pro detalhe Ah, dana-se o Brasil Caguei pra vocês Tchau Boa noite Exatamente É assim que funciona Se quiser eu pinto o capacete Com a bandeira Uma parte, beleza Fica essa homenagem E ponto E ponto final Nada contra o Assim, nada contra o Guto Nejaim Quando ele narrava Fazer questão de enfatizar Que ele era ítalo brasileiro Ele é italiano Exatamente Italiano Encerra esse assunto Bem italiano Aliás, a Fox Garantiu A transmissão Na MotoGP Pelo menos Até o fim do ano Porque a Disney Entrou na jogada Que se dependesse Da Rio Motorsport Não daria em nada Como a gente Cansou de dizer Que não ia dar em nada Mas tem trouxolho Que acredita Fazer o que? 1 Moto2 Jorge Martins Foi inventar De ter Covid Não é culpa dele Lógico Mas ele estava Na disputa do título Deu adeus Praticamente A disputa do título Porque nós tivemos Um pódio italiano Na Moto2 Luca Marini Venceu Marco Bezek Em segundo Enéa Bastianini Em terceiro Enéa Bastianini Que segundo fontes Extra oficiais Quer dizer Extra oficiais Não A própria Ducati Soltou Que ele está 99,7% Garantido Na A20A Para 2021 Peraí Quem? Enéa Bastianini Éric Éric Se você não ganhar Esse título Vai ficar difícil Não Não é o que parece Ele continua sendo Ele continua Tendo muita moral Eu já vou falar Da Moto2 Daqui a pouco Mas tem um outro Negocinho Nisso tudo A questão Não é Para o lugar Do Rabat Parece que o Rabat Não vai continuar Mesmo na equipe A questão Que ganha força É que talvez Yohan Zarco Vire piloto Da Ducati Junto Com O Jack Miller Ah não Mas pelo menos Seria legal Porque aí Abre a vaga real Para o Eric Granado Aí fica a pergunta E Peco Continua na Na Prama Na Prama Aliás Que prova Do Peco Também Tava demorando Para ele ter Uma prova dessas Também digamos isso Sim Demorando Demorando Demais Exatamente O ruim O ruim É quem é Miopi Ter astigmatismo Conseguir enxergar O pernilongo Mas tudo bem É John Ame Não Aquela trilha Que eu gosto Até que enfim Até que enfim John McPhee Finalmente Venceu Uma corrida Esse ano A Yogura E Tatsuki Suzuki Chegaram No pódio E vamos falar Da Moto E Que a gente Claro que a gente Fica na torcida Mas Não vamos Tapar o sol Com a peneira Pessoal O Eric Granado Foi punido Justamente Nos treinos Ele passou Do limite Da pista Ele sabia Como funcionava A regra Passou Largou Em último E chegou Em décimo Motivos Para tristeza Não A própria Vintia Reconheceu O brilhante Trabalho Que ele fez E Semana que vem Tem rodada dupla Em Missano Salvou 6 pontos Ainda Salvou 6 pontos E o título Está em aberto Ele vence Essas duas provas Na semana que vem Ele vai para a Le Mans Com tudo E Le Mans Não teve prova No passado Vai ser uma decisão Nova Para a Moto E E nas pistas Todas Você pode perceber Por desempenho O Eric Granado Tem uma grande vantagem No pessoal Ele tem Se destacado Muito Ou por afobação Ou por algum erro Ou por erro Dos outros Ele foi perdendo pontos Mas pega todas as provas Você vê o destaque Que ele tinha A facilidade Que ele tinha De se mandar Para frente Principalmente Aquela prova Da Áustria No passado Pena que ele escorregou Quando pisou Sozinho Na faixa No Red Bull Ring Sozinho É Mas por exemplo As de Valência No passado Ele sobrou Rereza Uma delas Esse ano Sobrou Só não sobrou Na outra Porque Acabou Largando lá atrás Teve que fazer disputa E foi abaroado Num lance de corrida Acontece Mas A performance Dele Empolga Para essas Quatro últimas Provas Também acho Tá em aberto A disputa 23 pontos Para quatro Provas Não é Nada muito Impossível Se acontece Uma queda Já muda tudo Não E se ele acontecer De ele vencer As quatro Ele é campeão Ele não precisa Depender mais de pontos Porque são 23 pontos Se ele vencer Todas Ele abre 28 Tá na mão dele Vai ser legal Classificação do campeonato Vai ser da hora Aí um cidadão Que não tem feito Quase nada Nessa temporada Que já tomou O bilhete azul Da Ducati É líder do campeonato Né Eric Como é que é o negócio? André Adovizioso Assume a liderança Do campeonato Que o Quartararo Fez o favor de cair Não uma Mas duas vezes É muito Moisés É muito Moisés Caiu duas vezes Abandonou a prova Estacionou no 70 Já tinha ido mal No Red Bull Ring Não apareceu muito No Red Bull Ring Ele não quer ganhar Esse título mesmo André Adovizioso Líder 76 pontos Fábio Quartararo 70 Jack Miller 64 pontos Na Moto 2 O novo líder Do campeonato É o Luca Marini 112 pontos Ené Abassionini Subiu pra 95 Marco Bezek Pra 85 Martim Tava na disputa Foi lá pra trás Na Moto 3 Albert Arenas É líder Com 106 pontos A Eugura 101 John McPhee Subiu pra 92 pontos Sal que apeta Seu trollador Dos infernos Gabriel Rodrigo Não é bom piloto Nem aqui Nem em Vênus Tá? O Gabriel Rodrigo O Huckenberg Da Moto 3 Pra quem Tá perguntando Quem é esse cidadão Moto E Dominique Agueter 57 pontos Né? Aliás Eu nem falei o resultado Da Moto E Só falei do Granado Esqueci de falar Que o Matheus Ferrari Ganhou a corrida Xavier Simeon Foi o segundo colocado E o Agueter Foi o terceiro O Agueter É líder do campeonato Com 57 pontos Matheus Ferrari Atual campeão 45 pontos Jordi Torres 43 pontos O Granado É sexto Com 34 pontos Como eu falei A disputa Tá em aberto Ainda próxima etapa Rodada dupla Da Moto E Também em Missano Que será o GP De Emília Romanha No dia 20 de setembro Algo mais pra falar Das motos? Bom, casa Por hora Só O Valentino Nadou 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 Morreu na beira da praia Se o Valentino Nadou Morreu na praia Imagina o Vinales Então Verdade Ia falar nele agora Que largou de P1 E ficou no 1 Ele não esqueceu De dar a segunda marcha Terceira, quarta Ficou na primeira Porque na primeira curva Ele ainda foi parar lá atrás E depois disso Ninguém sabe Ninguém viu Com certeza Agora, Eric Fala, Arthur Se ninguém sabe Ninguém viu O Vinales Que largou na pole Você encontrou Alguma Repsol Honda Por aí? Aliás, uma Honda Cadê a Honda Nessa corrida? Não Rodrigo Agora eu vou ter Que fazer uma pesquisa Não agora Pagar o preço De fazer uma moto Só pro Marques Eu nunca Eu nunca vi A Honda A Honda De fábrica Zerar Uma corrida Eu não me lembro Faz tempo, viu? Cara, eu não me lembro Eu quero saber Quem foi a melhor Honda? Foi Takaki Nakagami Em P9 9 Nono Não, e o pior É que a Honda Vai ter muita coisa Pra explicar Não Na verdade Na verdade Ele terminou o oitavo Só que ele tomou Uma posição Porque ele Excedeu o limite Tapiste na última volta É Mas ele Ficaria em P8 Mas Agora, na boa É um troço Meio É um troço Meio bizarro A Honda Tipo Tá tendo que Depender Nakagami Pra poder fazer Alguma coisa Que nem Da equipe principal É Não, e era o que Tava mais pendurado Pra ser mandado embora Pois é, né? Não, exatamente Era o mais pendurado Não, porque O É porque O adotado Não tá dando nada O Stefan Bradel Só caiu de paraqueda Coitado Coitado O Bradel Ninguém Ninguém Pode cobrar nada Do Bradel Não Mas foi o que eu falei O Bradel Caiu de paraqueda Tipo Não, o problema do Bradel O problema do Bradel São outros Não é a Honda O problema do Bradel São erros na carreira Mas eu fico pensando Rodrigo Assim O que eu tô Afechando aqui Não tô dizendo Que é a culpa do Bradel Não, não Eu tô concordando Ele tá nessa bomba Porque ele caiu de paraqueda Porque o Eu tô dizendo Que eu estou concordando Com você O problema dele Não é essa moto Da Honda É a carreira dele É Agora o adotado O problema é ele mesmo Mas isso já faz tempo Só o Juliá mesmo Pra achar que Ele ia ter dois filhos Fodásticos Não, mas Mas é aquela É aquela coisa É quando o cara Faz uma moto Que só um cara Sabe andar nela Não E aí O cara se lesionou Ah, porque ele foi levantar A janela A Honda Ah, pro inferno Graças a Deus O Puig Desmentiu isso Falou Não É Tavam pressionando ele Pra voltar rápido Nessas horas Fórmula Indy Não, isso aí é Ricardo Mandando textinho Do Silvio Santos No grupo Do Silvio Santos Live Aí esperava o que? Sensacional Eu não posso pegar o microfone E falar com o voz Do Silvio Santos Pra cima dos caras Com certeza De jeito nenhum Vai ficar conhecido Claro que não Pessoal, é o seguinte Will Power Fórmula Indy, né É Will Power e Colton Hertha Venceram as provas Aí lembra no início do programa Que eu falei que ia falar mal Da Andrette? Quer dizer, eu falei que ia falar mal Do Dixon também, né Peraí, primeiro Andrette Lá vem porrada Vai, sobe Andrette não deu nada Esse ano Se o Michael Andrette Quis abraçar o mundo Tendo seis carros Pra correr Né Quatro da equipe principal Quer dizer, quatro não Três Né O Zach Witt O Alexander Ross Ryan Hunter Hay Mais o Marco Andrette Que é a parceria com a Hertha Mais o Colton Hertha Que é a parceria com a Harding E mais o suporte Que eles estão dando Pro Jack Harvey E mais o Heathcliff Nas 500 milhas Chances dar certo Zero Total Na semana Que ele anuncia Que ele só vai ficar Com três carros Pro ano que vem Na segunda corrida Ele fez o pódio Justamente com os três Que devem continuar Na Na equipe Já sabemos Quem vai rodar Né Não Eu falei do Ryan Hunter Hay O Hunter Hay deve Ó só É que a gente vai alongar demais Não vamos tratar disso aqui agora não Mas talvez a Andrette vá Pra Pro WeatherTech Né Porque a Andrette É a única Que não foi pro WeatherTech Talvez vai Talvez o Hunter Hay Vai ser piloto No WeatherTech Tipo o que a Penske Fez com o Elinho Faria com o Hunter Hay Que também não tem Mais nada O Hunter Hay Precisa mais do que Não tem Que é campeão Da Fórmula Indy Vencedor de Indy 500 Não precisa provar Nada pra ninguém Exatamente Os pilotos seriam Cotorreta Alexander Rossi E Marco Andrette Não sei Sabemos porque O terceiro está Na equipe Né Obrigado Boa noite Aliás O Marco Andrette Também O André Dweck Tem razão É Bom A primeira prova Vencida por Will Caller Ele sobrou Eu não tenho O que falar do Marco Eu já desisti Nas últimas corridas Eu tenho que dar razão Pra vocês Meu amigo Que Marco Chega aí Fio Que tal você se espelhar No exemplo Do Graham Rehau Esse pelo menos Eu ganhei a discussão Quando vinham falar Que só está na equipe Do pai dele Não O Graham O Graham O Graham Rala Trena Tudo bem Tudo bem Que tem o Respaldo Do papai Sim Mas se não fizer O Bob O Bob Rehau Bota ele Para as cucuí O Bob Pai Bob Pai Bob Pai Bob Pai Manda ele Para a tonga Da mironga Do cabulete Né Né E dizem Ele rala Ele se dedica Ele se esgoela O Marco Gente Aquela coisa Protuberante Entre o tórax E a cintura Marco O que é aquilo O que é aquilo Está mais desse jeito É Também não está O Ryan Newman Mas tudo bem É Não O Ryan Newman É exceção à parte Vai ver que ele é o sobrepeso da Rauch Mas É o que o Washington falava Ele monta ou ele senta no carro No sábado E a equipe vai construindo o carro em volta dele Para poder caber no carro Ah Marco Por favor né Mas sabe Para que serve aquela protuberância Rodrigo É a prova de que caras como você Eu assim Pode ser piloto qualquer dia ainda Cara Se o Matias Eu vou dar na cara dele Eu vou dar na cara dele Não Eu fico Eu fico imaginando o que aconteceu É Bom Vendo alguns nomes que correm no WEC Não diria que seria algo impossível Carlos Mas falando sério Gente Não dá Marco Andretti Nessas últimas A corrida dana-se né Pelo visto Esse A corrida Dana-se a corrida né Não A corrida foi legal pra caramba Principalmente a segunda prova Que teve várias ultrapassadas E teve o Dixon rodando Dixon Será que é porque se você é Penta campeão Você ia escapar? Ô Dixon Emoção garantida cara O Dixon O Dixon teve um fim de semana de mortal Dixon A tua diferença Caiu Pra setenta e poucos pontos O que você achou? Você achou Você achou que ia sair de Gate ou ir direto pra Indianápolis? Tudo bem A corrida foi confirmada nessa semana Só Foi confirmada na semana Já teve que viajar E quem confirmou a corrida Foi o Takuma Sato Ele que soltou nas redes sociais Eba Vou pra Midi Ohio Aí a direção da Indy Saiu correndo É Vamos pra Indy Midi Ohio Quer garoto propaganda Melhor que o vencedor Da Indy 500 Ainda bem que foi ele Ainda bem que é na Indy Se é na Fórmula 1 O cara tava expulso da categoria Se é numa outra emissora Aí mandava embora Igual fizeram com o Matar Ixi Né Você já conhece a história Mas então é O Dixon teve um fim de semana De um relis portal Duas provas ralando Pra ficar perto do P10 Não Ele fechou as duas em décimo O Marcos Erikson Terminando em Top 5 É Mas na outra Terminou em oitavo Foi o que salvou o Dixon Dois décimos lugares Não Aliás A Ganance Nesse fim de semana Cosplay de Terra Samba Né Engate a ré É É É Não Vamos dar Horrível Exceção do Marcos Erikson O Marcos Erikson Mostrou até um bom potencial É o que é o Rodrigo Foi um grande resultado dele Mas também não foi grande Tá Tudo bem O Rosenviso foi atropelado Na primeira curva Por causa Santino Ferruti Quem é Santino Ferruti Na fila do pão Foi a vaca louca Que passou reto Na primeira curva Ô Rodrigo Só uma dúvida aqui Rapidamente A diferença caiu pra quanto Você falou 70 aí 70 é pouquinho Ainda Ainda É mais de uma corrida Sim Mas detalhe A última é pontuação dobrada Aí ele se ferrou Ele vai ter que Fazer boa coisa Tá Ele pode garantir o título Indianápolis Só que Nilgarden Não brinca em serviço Já mostrou isso Até a pia Outra coisa O Nilgarden Ele tá Eu tô vendo aqui A A A listinha aqui Ele tá Apesar dele não ter Tanto resultado positivo Ele tá Consistente Sim Sim Ele tá bem Consistente Agora Agora uma coisa Rapidinha Sebastião Vettel Aprende como faz Will Power Que tá Bem dizendo Que recebendo Bilhete azul Ganhando prova Confirmado Essa semana A Pens Que mantém Os três pilotos Power Pagenou Nilgarden Power Pagenou Nilgarden Garantidos Pra 2021 O que Uma renovação De contrato Não faz Então Ele já Tinha andado Bem Em New Hampshire Deu azar Mas aí Agora Ganhou né Amiguinho Agora mudou O papo Mas tá Eles estão Renovados Oi Rodrigo Só o número Do Neil Gardner Que não tá Confirmado ainda Oi Só o número Do Neil Gardner Que não tá Confirmado ainda É se vai ser Um ou dois Não Um Ah é Eu ia falar Um duvido Eu esqueci Ele tá Ele tá Chegando lá Ele tá Ali pertinho Nossa Agora Agora tá Não correndo né Imagina O Neil Gardner O Neil Gardner Falhando Falhando Enfim Defender o título Aí a Pens Que ano que vem Olha que bizarro isso A Pens Com a mesma numeração Na índia da NASCAR Eu nunca vi Dois doze e vinte e dois Mas já aconteceu No ano passado Oi Sim Peraí Desde que o Elinho Desde que o Elinho Saiu Da equipe Que a Pens Só corre com Dois doze e vinte e dois É que O Neil Gardner Usa o um Quando é campeão Viu Dixon Ah tá Entendeu O Neil Gardner Usa o número um Pra mostrar pra todo mundo Viu Dixon Viu Mike Marques Viu Hamilton Viu Mundo É Viu Hamilton Viu Nasca Viu Stock Car Viu Marques A Nasca Era um caso a parte A Nasca Era um caso a parte Zou do mesmo jeito Nascazeiros Que se danem Se vier a mim Que eu saco Zou mesmo O um é pra ser Do campeão Fim de papo Classicação do campeonato Scott Dixon 456 pontos Joseph Neil Gardner 384 pontos Patricia Ward 338 pontos Terceiro colocado Apesar de não ter feito nada Nesse fim de semana A McLaren tá muito bem E uma coisa AJ Ford Chama o Dalton Kellett No canto E explica Pra esse energúmino Que quando ele for Retardatado Ele não pode fechar A porta dos outros pilotos Tá Entendeu Ele tem que abrir passagem Tá Ele não tem que frear O carro E estender tapete vermelho Mas ele não pode Fechar a porta Igual ele quase tirou O Dixon Três vezes da corrida Tá Alguém quer falar Mais alguma coisa Acho que pra mim Já deu Pra mim também Vamos falar Das categorias de base No Road to Indie Da vida Vamos lá Começando com o Eric Vai falar da Pro 2000 Manda bala Eric Não fala manda bala não Que daqui a pouco O rapaz lá do lado Aqui do lado Já começa Vamos lá então Teve as duas As duas As duas etapas lá Da Pro 2000 Video High Primeira corrida Vencida por Manuel Sulaimã Seguida por Daniel Daniel Pronto Deve ser BR esse cara Conhecido Daniel Daniel É Daniel Não né Daniel Vamos ser diferentes A gente é BR A gente é Beto não Enfim Daniel Frost E Hunter McEoria Fechando O pódio da primeira corrida A segunda corrida Aquele rapazinho lá Do amigo do Pé de banho marino Que eu nunca Eu sei quem Curto o nome dele O Rey Rob Sting e Rey Rob Seguido por Parker Thompson E Jacob Abel Classificação no campeonato Sting e Rey Rob 306 David DeFrantesco 257 Artem Petrov 243 Próxima etapa Em New Jersey 10 e 11 de outubro Aliás Circuitinho Bonitinho Desse New Jersey Viu É assim A cara das categorias De base Pequenininho Cardido Quero só ver Tretas Tretas Aliás Vamos falar em tretas Carlos Sua vez Certo E o SF2000 Também na peça De Mid-Ohio Corrida número 1 Vencida por Michael Dorlando Seguido de Reese Gold E Nolan Sigel Em sétimo Kiko Porto Esperança Brasileira Para um futuro Bom na categoria E Dudu Barrichello Em décimo Essa já Realidade Realidade Nada Esse infeliz Falou que Ainda sonha Com a Europa Pô Dudu Tá de sacanagem Com a minha cara Fala sério Dudu Não é assim Cara O papai Mandou bem No Zéua Também Pegue os passos Dele Cara Vamos lá Dudu A gente ama Você A gente ama Teu pai Mas ó Falou Bochinho Exatamente Aprenda com Alexander Ross Prova 2 Reese Gold Vencendo Dudu Barrichello P2 Cameron Shields Em terceiro Kiko Porto Num excelente Oitavo lugar Prova número 3 Há quanto tempo Hoje nós não falamos Em Christian Hasmo Sem vencendo Seguidos de Michael Dorland E Reese Gold Dudu Barrichello Sétimo Kiko Porto Décimo Primeiro Classificação Christian Hasmo Sem 2-5-4 Reese Gold Já no cheirinho Com 2-5-1 Dudu Barrichello Em terceiro Com 2-2-3 E Kiko Porto Em décimo Com 131 Próxima etapa Junto da Pro 2000 New Jersey Final de semana 10-11 de outubro Isso porque O Rasmus Ele não estava Só não vencendo Ele estava Batendo Aquela diferença Gigantesca Foi pulverizada Esse infeliz Agora está só Três pontos A frente do Hit Gold Eu tenho certeza Que a Hot Wind Fez um acordo O Rasmus Bate algumas Para ter um pouco De graça Vai Porque O Rodrigo Olha só Eu escutei o Carlos Falando alguma coisa De cheirinho Aí depois Eu sou obrigado A xingar a mãe dele Com toda a educação Que me foi dada E ele fica bolado Não Dona Beth Não merece isso Vamos para o próximo assunto Que eu tenho Vou dar uma palinha Lá vai Porque do mesmo jeito Que o Devlin De Francesco Perdeu etapas Na Pro 2000 Por contusão Esse próximo assunto Que eu vou falar Também tem gente Que perdeu corridas Por contusão E gravíssima A MXGP Mundial de motocross Que teve mais Quatro corridas Disputadas no circuito De Faenza Foram os GPs De Faenza E os GPs De Emília Romanha E eles estão fazendo Um negócio assim Quando tem Corrida Tem Seis corridas No mesmo circuito É domingo Quarto e domingo Só que nos treinos Lá na quarta-feira O Jeffrey Hellens Caiu Se lesionou Feio E não correu As quatro provas Aí quem brilhou Foi o resto da turma Né? Na primeira prova De Faenza Jeremy Silver Venceu Segundo lugar Para Jorge Prado Esse moleque Vai reinar É mais um espanhol Para a gente ficar Ouvindo o hino Espanhol direto Viu Eric Carlos Ah pronto Começa E Roman Febre Em terceiro Na corrida Dois de Faenza Tingaja Venceu Mostrando que Campeão É assim mesmo Tem que vencer Jorge Prado Em segundo De novo Antônio Cairoli O Frankenstein Do MXGP Terceiro lugar Eu tenho medo Te perguntar Por que Frank Terceiro MXGP Mas Eu tenho certeza Que o Patrick Serra Tinha ele como inspiração Porque ele é todo Quebrado também O Eric Santo Cristo É o homem É o homem de Titânio Exatamente Esse rapaz Ele também Mas como também Mas diferentemente Do Do Patrick Serra Que conseguiu Dezessete parafusos E três placas Titânio Tropeçando na rua Ele conseguiu Isso tudo Em atividade Em atividade Sim Em atividade É Menos mal Foi em atividade Aliás Aliás É Até a sugestão O troféu O troféu Patrick Serra É o inverso Do troféu Robert Kubits É o troféu Patrick Serra É tipo assim É o cara É o cara Que arregaçou Só que Pelo motivo Mais imbecil Do mundo Exemplo O Juan Pablo Montoya Quando ele caiu De moto Na quadra de tênis É Essa história Até hoje Está mal contada Há 14 anos E essa história Está mal contada Ah, claro Primeira prova De Emília Romanha Sobe o hino espanhol Torre Prado Conseguiu a primeira vitória Dele Na categoria Com Antônio Cairoli E Jeremy Sewer Completando os três primeiros Na segunda prova De Emília Romanha Tingaja Venceu de novo Com Antônio Cairoli E Roman Febre Só sobrou eles Na corrida Parece que os outros Não correram Classificação do campeonato Antônio Cairoli 285 Tingaja 278 Jeffrey Helles Que era o líder Caiu para terceiro Com 263 pontos Próxima prova No outro circuito italiano Em Mantova Nesse fim de semana Nesse não No dia 27 Vai ser o GP Da Lombardia Depois é que vem os outros Ô Rodrigo Ô Rodrigo Ô Rodrigo Você precisa Tensão No fato Nessas Nessas provas No GP Da Minardi O Cairoli Só ali De manquinho Quietinho Chega um pódiozinho Aqui Um pódiozinho Ali Pronto Tá ele Líder Da pegada Toda de novo E o Gaja Perto dele Mas foi assim Que o Cairoli Foi campeão Da última vez Só beliscando Os pontinhos A hora que o Gaja Se arrebentou Aí ele foi E ganhou tudo Aliás É uma coleção De pilotos campeões Porque outros Se arrebentam Tá A lista é grande Viu Que eles ouvem Nos últimos anos Encerrando o segundo bloco Então A gente vai Pro intervalo Daqui a pouquinho Então A gente tá de volta